Hoje é o dia nacional do Parkinsoniano. A doença de Parkinson, gente, é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com a doença. O que representa 1% da população mundial a partir dos 65 anos e 6% aos 85 anos. Mas esse número pode dobrar até 2040, com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população. No Brasil, a estimativa é que 200 mil pessoas convivem aí com essa enfermidade. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a neurologista que está aqui ao meu lado, Denise Curi. Seja muito bem-vinda, bom dia, bem-vinda ao nosso programa para falar a respeito dessa doença em específico. É uma doença degenerativa e a gente conversava aqui agora há pouco, as pessoas às vezes descobrem num momento em que ela já está avançada. Então a informação, ela pode mudar essa realidade. Para começar, o que é realmente a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença do cérebro que afeta principalmente os movimentos do corpo. Não afeta só os movimentos. As pessoas podem tremer, ficar lenta, mas a doença de Parkinson também afeta o intestino, deixa a pessoa mais deprimida, o sono fica agitado. E é uma doença progressiva, degenerativa. É importante a gente falar de sintomas, por quê? Existe um sintoma, existe um quadro e as pessoas têm que ficar atentas para que isso não evolua, né? Para se ter uma qualidade de vida, mesmo tendo uma condição que não tem cura, né? Sim. Eu sempre falo, isso é muito importante para vocês que estão em casa, eu sempre falo que nós precisamos observar todos os sinais. Às vezes, só uma dificuldade de abutuar uma camisa, de comer, de pegar um talher, já pode ser um sinal da doença. O diagnóstico é clínico, o médico não vai fazer um exame para dar o diagnóstico, ele vai olhar para o paciente, vai examinar, pegar, fazer o exame físico. E a partir dessas informações, ele consegue fazer o diagnóstico mesmo no consultório. O dia de hoje é um lembrete, né? Para as pessoas não esquecerem que é uma doença muito comum. Sim. É uma doença muito comum. Como você falou, 1% da população acima de 65 anos de idade. Esse número vai dobrar, gente. É uma doença degenerativa do envelhecimento. E nós estamos envelhecendo. Mas, além disso, é importante lembrar que nós temos, sim, tratamento sintomático. A doença é incurável, mas a doença pode ser melhorada com remédios, remédios e terapias. Então, tem que buscar assistência médica. É importante, né? Esse diagnóstico, quando ele vem cedo, ele faz a diferença na vida dessas pessoas? Ele faz diferença, sim, quando vem cedo. Porque a doença, ela não começa grave. A doença, ela começa devagar. Aos pouquinhos, o sintoma vai aparecendo, vai progredindo. E, nesse momento, a gente vai dando remédio para que a pessoa não sinta tanto. É importante demais essa questão do tratamento. E esse tratamento, ele é gratuito? Ele é tranquilo para as pessoas que têm essa doença poderem ir atrás desse tratamento? Então, hoje nós temos, sim, tratamento no SUS. Nós temos ambulatórios especializados que cuidam de pacientes que têm doença de Parkinson. E nós temos tratamento com remédio fornecido pela rede, tratamento com cirurgia. Inclusive, nós fizemos a primeira cirurgia SUS aqui do estado do Piauí no mês passado. Olha que legal! Sim, no hospital universitário. E tem toda uma agenda, né? Sim. Com relação a essa data, para realmente alertar as pessoas sobre a doença de Parkinson. Sim, inclusive eu queria fazer um convite. Faça! Pronto! Então, eu gostaria de convidá-los para o dia 20 de abril, no Parque da Cidadania, um evento de conscientização da doença de Parkinson. Um evento aberto a todo o público. Lá nós vamos ter vários profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas, neurocirurgião, para explicar mais sobre a doença. Às 8 horas da manhã. Pronto, para finalizarmos aqui, eu gostaria, doutora, que você enviasse essa mensagem, esse alerta a quem está nos assistindo. O que é importante nesse momento? Eu acho que eu tenho algum sintoma. O que fazer? Então, qualquer sintoma do movimento, observou, não é só idoso, observou qualquer pessoa, por volta de 30, 40 anos, até o mais idoso, você observou que está mais lento. E, normalmente, a doença de Parkinson é mais lenta de um lado do corpo, então, um lado é diferente do outro. Então, observou que um lado está ficando diferente, a pessoa pensa que é mais fraco, mas, na verdade, está mais lento, tremendo, mais rígido. Esse é o momento de buscar assistência especializada com o neurologista. Bacana, essa mensagem que eu queria passar aqui dentro do Balanço Geral Manhã. A gente agradece demais, doutora, a sua presença aqui no nosso estúdio. E é muito bem-vinda a voltar com essa pauta, com muitas outras também. Um excelente dia. Bom dia para você. Aí, gente, essa foi a nossa entrevista de hoje, esse recadinho especial para você, realmente, do coração, viu? Do coração. E vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi.